Previsões de falência, recuperação, tem previsão expressa com relação a falência, etc. E daí, tem uma questão seguinte, eu não sei quanto que é o valor do TBI, mas não existe TBI com valor tão relevante, que fiz um determinado provocação para o judiciário. Se a alienação fiduciária é direito real de garantia, existe o rol do artigo 156, no inciso 2, que fala que o que é de competência dos municípios é instituir o imposto de transmissão de bens imóveis e direitos a eles relativos, exceto os de garantia. Tá bom. Se eu falo, então por que eu vou pagar o TBI na consolidação da propriedade? Calma. A tese é muito interessante. Então, se é resolúvel, se é caráter de garantia, não haveria uma transmissão de propriedade com uma natureza de transmissão. O negócio jurídico, a vontade das partes, ela não seria de vender o meu imóvel para o professor Everald ou de ceder os direitos aquisitivos para o Mauro Rocha. É garantia. Então, tá fora, estaria abarcado. Não é nem a imunidade constitucional. Então, não tem. E daí o juiz, de primeira instância, negou o pedido. E por julgamento agora, no dia 11 do 9, e eu vi hoje de manhã a situação dos autos é exatamente essa, ele suspendeu a exigibilidade do TBI para que o oficial de registro de imóveis averbasse a consolidação da propriedade. Eu, particularmente, tenho as minhas dúvidas se o oficial vai fazer isso. Ele suspendeu a exigibilidade. Eventualmente, o oficial, ele poderia, e não estou dizendo se é certo ou errado, estou imaginando na minha cabeça, ele poderia dizer, ótimo, a exigibilidade está suspensa. Vai na prefeitura e me pegue uma guia, porque eu não faço. Ou se o desembargador, que com essa decisão monocrática, suspendeu essa exigibilidade, me ordenasse fazer, quem sabe poderia, mas a decisão não fala isso. Então, vejam só, mas olha só que coisa, por que eu estou falando isso? O cara vai economizar o TBI? Pode ser que sim, isso é bom, talvez, porque daí ele vai levar para o leilão, muito provavelmente, ao final dessa história, olha eu fazendo futurologia, não quero fazer isso, mas muito provavelmente ele vai leiloar esse imóvel e vai ter um arrematante, a propriedade vai ser transmitida, e daí seria fora desse caráter de constituição da garantia. Mas, tudo bem, então vai ter o pagamento do TBI. Ou, não teve leilão, foi o segundo, etc., fica com a propriedade, extingue a dívida, e esse é um tema, só a extinção da dívida por si só já é um tema bem complicado que vai ser tratado aqui hoje, aí sim teria o TBI. Mas, tudo bem, o que me preocupa, não é isso, o que me preocupa é o seguinte, se não é a execução da hipoteca que faz ela ficar boa, ou pior, ou melhor, é o fato de tirar, que a alienação fiticeira garantia, ela tira isso do patrimônio do devedor, e resguarda muito bem, e de uma forma especial, os direitos do credor. E se não incide o TBI, não há transmissão de propriedade, ainda que em caráter resolúvel. Essa conclusão eu chego, porque no nosso sistema, eu não consigo olhar sobre o aspecto notarial, ou sobre o aspecto registral, ou sobre o cível, ou sobre o fiscal. O fiscal, o tributarista, alguns podem até falar assim, não tem TBI, não é venda. Tá bom, mas eu vejo isso como uma visão sistêmica, é um dos elementos. Então, para que isso seja, e se não há transmissão, como é que o credor que está executando essa garantia, ele vai agir em nome próprio e vender o imóvel para um terceiro? Se ele não é proprietário, ou é ou não é. O meu problema é o seguinte, essas considerações todas eu faço, porque esse tipo de ilação, esse tipo de tese, tira da alienação fiduciária, sob o meu ponto de vista, e é super recente, e tem todo um aprendizado sobre tantas coisas, ainda mais sobre esse tipo de consideração, joga alienação fiduciária em garantia, tá bom, não, é um direito real de garantia clássico. É igual a hipoteca. Se um juiz do trabalho, eventualmente, ele já poderia, ele pode ir lá, se não me engano, o artigo 8º da lei da Consolidação das Leis do Trabalho permite que ele use tudo o que ele precise usar para buscar o crédito de natureza trabalhista, você acha que então agora ele não vai falar assim, ó, você é credor, você tem garantia, você tem uma alienação fiduciária em garantia, me dá aqui esse imóvel. Não, mas está fora, não está, não é alienação, é direito real de garantia, como a hipoteca, traz para cá seu imóvel, você tem preferência, depois de mim. Você vai, se sobrar alguma coisa, você leva o que sobrava do seu crédito, você tem uma garantia real. Era isso que eu queria falar para vocês, e agradeço muito pela atenção, e queria dizer de novo que é uma emoção estar em uma mesa tão legal, tão pesada, densa, juridicamente, como vocês. Muito obrigado pela oportunidade, e agradeço pela atenção. Doutor Mark, muito obrigado mais uma vez aos questionamentos. Passo a palavra imediatamente ao doutor Mauro Antônio Rocha, meu amigo. Um minuto. Vou tentar ser o mais breve possível. Bom, bom dia a todos, boa tarde já, não é? É um prazer também estar fazendo parte dessa mesa. Não sei nem se teria qualidades para fazer parte de uma mesa tão rosa e tão nobre. Mas, eu me preparei para fazer três perguntas e tentar responder. É possível a alienação fiduciária de bens supervenientes? A segunda, por que o mercado precisa de uma garantia adicional? E a terceira, alienação fiduciária de superveniente ou calção de direito real de aquisição? A primeira pergunta já foi muito debatida. Então, eu vou passar por cima. Eu quero apenas ter uma ligeira discordância com o doutor Everaldo. Eu acho que é plenamente possível a contratação de uma alienação fiduciária superveniente. Eu vou até mais. Eu acho que é plenamente possível a contratação de alienações fiduciárias supervenientes. Eu brinco até que é possível chegar, tender a perenidade com essa garantia. A questão do registro já é mais complicada um pouco. Do Marco, eu não sei se eu concordo ou discordo, porque ele foi e voltou, ele disse que era a favor, depois ele disse que era a ponta. Eu não entendi muito bem. Seu a favor, pode, registra, coloca a condição que está sujeita e vida que segue. Ok. E sem a eficácia, não é? Exato. O registro sem a eficácia. Muito bem. Então, vamos ao segundo item lá. Por que o mercado precisa de uma garantia adicional? Para nós entendermos essa questão, nós temos que verificar aí a doutrina da garantia ideal. A garantia divulgada por dois juristas franceses, onde ele diz que garantia ideal é aquela cuja constituição é simples e módica, aquela que é eficaz quanto ao recebimento, aquela cuja execução é simples e rápida e que é justa e adequada à dívida. Vamos analisar, então, a alienação fiduciária de bem e imóvel sobre os requisitos da garantia ideal. Sua constituição pode ser considerada simples e módica. Pode ser feita por contato particular, não há incidência de tributos, apenas a incidência lá dos emolumentos registrais, que se não são baratos, também não são muito caros em relação ao montante da operação. Ela é eficaz quanto ao recebimento, como qualquer outra garantia, desde que haja o interesse do devedor em fazê-lo. A execução é simples e é rápida. Ela é até simples e rápida demais, em alguns casos. Então, ela se adapta a esses três itens. No entanto, quando chega na questão do justo e adequado à dívida, ela deixa a merecer a sua qualificação de garantia ideal. Por quê? Porque a alienação fiduciária, ela provoca o desperdício de crédito e o desperdício de garantia. E eu me explico. Em geral, as alienações fiduciárias são feitas em garantia de dívidas de valores muito menores do que o valor da garantia oferecida. Tenho aí para ilustrar uma publicação recente da ABCIP, que diz que, em março de 2017, a parcela financiada pelos bancos atingia o menor nível desde 2007. Ficava em 58,2. Isso significa o seguinte, significa que, para cada bem de valor 100, por exemplo, o banco está financiando 58,2. Significa que 40 e 7,8% daquele bem é uma garantia perdida para efeitos de mercado. Muito bem. Os bancos acabaram se ressentindo muito dessa situação no início desta década. Por quê? Porque os bancos tinham muito dinheiro para emprestar, os interessados existiam, interessados em empréstimos, interessados em aquisição de bens, etc. Mas havia uma escassez de direitos reais. Os bancos não conseguiam direitos reais para garantir os empréstimos que precisavam fazer. Foi aí, então, que se iniciou os estudos para a formulação da tal alienação financiária superveniente. Que seria o quê? Seria uma forma de aproveitar esse gap patrimonial. Então, se o meu cliente me deve 50 e eu tenho um bem de 100 em garantia, eu tenho como oferecer a ele um empréstimo de mais 50, ou mais 30, ou mais 20, com base na mesma garantia. Muito bem. Enquanto se desenvolvia a formulação da alienação financiária superveniente foi alterado o Código Civil e incluído o artigo 1368-B, que dizia alienação financiária em garantia de bem imóvel, móvel ou imóvel, confere direito real de aquisição ao financiante, sucessionário ou sucessor. Muito bem. Essa modificação legal, essa inclusão do artigo 1368-B no Código Civil, de alguma forma resolveu o problema que os bancos apresentavam naquele momento. Ou seja, a partir deste momento, por volta de 2014, mais ou menos, nós tínhamos um outro direito real que poderia ser oferecido em garantia das operações necessárias. muito bem. Então, nós temos ali, olha, eu fiz um exemplo, nós temos ali uma propriedade fiduciária e um direito real de aquisição. Se nós considerarmos uma situação ideal de 100% de financiamento ou 100% de empréstimo em relação à garantia, nós teríamos aquela situação ali. a propriedade fiduciária cheia e o direito real de aquisição vazio, ou zerado. Na medida em que foram feitas amortizações da dívida, a propriedade fiduciária vai diminuindo de importância e o direito real de aquisição vai subindo, ele vai se fortalecendo. Aí surgiu, então, de acordo com os estudos do doutor Benício Alhubi, a propriedade, a possibilidade da propriedade fiduciária superveniente. Que ficaria mais ou menos a situação. Teríamos lá uma propriedade fiduciária, teríamos, ao seu lado, um direito real de aquisição definido ao fiduciante, ao devedor, depois teríamos uma propriedade fiduciária superveniente que poderia ser outorgada ou constituída ao próprio credor ou a um terceiro credor, não é? Não necessariamente ao mesmo. E teríamos lá um direito de real de aquisição superveniente também. Evidentemente, esses dois últimos itens aí estariam em caráter suspensivo, não é? Ok, qual o grande problema dessa formulação? É que, ao fazer uma propriedade fiduciária superveniente, eu deixo em aberto os direitos reais de aquisição sujeitos à calção, acessão, penhora, indisponibilidade, etc. Tá? Então, de alguma forma, eu perco algum controle da minha garantia. Ok? Corri muito, né? Menor da hora. Ok. Muito bem. Então, você tem um credor titular da propriedade fiduciária. E imaginemos que você tenha um segundo credor titular da propriedade fiduciária superveniente, que está lá registrada na matrícula em caráter condicional, aguardando que a primeira propriedade seja liquidada, para que a segunda assuma o seu lugar e comece a ter eficácia. Nesse meio tempo, é possível que o devedor faça o oferecimento do seu direito real de aquisição como garantia para um terceiro cliente, para um terceiro credor, por exemplo. Aí nós já teremos três garantias sobre o mesmo imóvel. E é possível também que outros interessados penhorem ou que haja um decreto de disponibilidade sobre esse direito real de aquisição. Imaginemos ali que o primeiro credor, o credor da propriedade fiduciária, venha a ser obrigado a executar o contrato. O que vai acontecer? Ele vai executar, ele vai satisfazer o seu crédito, na medida da possibilidade, e o direito ao que sobejar será deferido ou ao devedor, ou a um credor que tenha calcionado esse direito, não é? Ou, eventualmente, a um outro credor que tenha onerado esse direito ao que sobejar. E o que acontece com o restante? Desaparece. Certo? Não sobra nada para o titular da propriedade superveniente. Esse é o grande problema da constituição da alienação fiduciária superveniente. É que ela está sujeita aos percalços da primeira propriedade constituída, da primeira propriedade fiduciária constituída. Aí nós já vamos para a nossa terceira pergunta. Explicado, então, o porquê da necessidade de um direito adicional, em função da necessidade de aproveitamento do gap patrimonial provocado, que é pela contratação de crédito menor do que o valor da garantia, quer em função do próprio pagamento, da própria amortização da dívida, que vai aumentando o valor do direito de crédito, direito real de aquisição. Então, a pergunta terceira é, o que é melhor para o credor? O direito real de aquisição, a calção do direito real de aquisição, ou a propriedade fiduciária superveniente. E eu vou defender aqui, que é muito melhor para o credor, a calção do direito real de aquisição. Então, imaginemos ali a mesma situação, uma operação onde a propriedade fiduciária chega lá ao nível 100, ela está cheia, o direito real de aquisição está vazio. Num determinado momento, a propriedade fiduciária representa 50% do valor do bem e o direito real de aquisição representa 50% do valor do bem. Se eu contrato a calção do direito real de aquisição por conta de uma outra negociação, o que vai acontecer? Eu vou ter 100% da garantia, porque eu tenho 50% da propriedade fiduciária mais 50% do direito real de aquisição. Se houver aqui, neste momento, uma execução extrajudicial ali, o que vai acontecer? Eu vou satisfazer o meu crédito através da propriedade fiduciária, eu vou ter direito ao que sobejar o valor apurado no leilão. Isso significa o quê? que todo o valor apurar aquela operação é deferido ao credor e não ao devedor, ou não parcialmente ao devedor ou um terceiro credor. Ok? do que? do que? Obrigado.